Os aparelhos da linha Mi Mix da Xiaomi sempre tiveram a ideia de tentar trazer o máximo de tela para frente dos celulares sem adotar um notch, mas as soluções como a emissão de áudio pelo vidro e a posição da câmera frontal na borda inferior ainda tinham alguns problemas. Já no Mi Mix 3, a empresa conseguiu adotar um esquema bem mais interessante. Se liga! Mesmo com a volta da Xiaomi ao Brasil, essa linha ainda não tem previsão de chegar oficialmente para cá, então chega junto para conhecer os detalhes e decidir se vale a pena importar o Mi Mix 3 agora na nossa análise. E se você conhecer alguém que está interessado, compartilhe o vídeo para ajudar a gente! Uma dica bacana para você economizar em qualquer compra na internet é usar o plugin do TecMundo para o Chrome. Ele é discretinho e dá para comparar preços e utilizar o testador de cupons automático. Com certeza você vai encontrar uma oferta muito boa por lá. O link está aí embaixo. O design é um dos principais destaques aqui, com a tela ocupando mais de 93% da frente do aparelho sem notch, sem buracos e com bordas finas. Fora o display e as margens, as únicas coisas na frente do aparelho são o LED de notificações e uma fenda para permitir a passagem de som do alto-falante, que fica oculto atrás da tela deslizável junto com as câmeras frontais e o flash. Por padrão, usar o slider abre o app de câmera direto, mas você pode personalizar isso nas configurações para escolher abrir atalhos de ferramentas, determinar um app específico ou não fazer nada. E dá também para escolher alguns efeitos sonoros legais para quando você deslizar a tela. O gesto de deslizar é bem fácil de fazer mesmo com uma mão só, mas caso você costume andar com outras coisas no mesmo bolso do celular, vai ser comum ele enroscar e acabar abrindo. Mas isso não é lá grande coisa. A preocupação é que esse mecanismo pode deixar o aparelho mais frágil. Como ele é manual e não motorizado, é mais difícil que ele pare de funcionar. Além disso, a Xiaomi garante que ele aguenta mais de 3 mil acionamentos, então a menos que você abuse, provavelmente vai ficar tudo bem. O maior risco mesmo é o aparelho ficar muito molhado, já que ele não tem certificação de resistência contra água e a abertura pode facilitar a entrada de líquidos. Sem falar no dano com quedas. A tela do Mi Mix 3 é protegida pelo Gorilla Glass 5, o que ajuda um pouco, mas não garante a resistência. As laterais são de alumínio série 7000 e a traseira é feita de cerâmica, o que dá um visual bonito para o aparelho quando ele está limpo, mas parece que fica sujo só de pensar em encostar nele. Além disso, esse material é mais resistente contra riscos, mas quebra mais fácil em caso de quedas. A Xiaomi até inclui uma boa capinha rígida na capa, mas a parte de baixo dela é aberta para não atrapalhar o slider, o que faz aquela parte do aparelho continuar exposta. A capinha ajuda a dar uma pegada boa para o aparelho, já que sem ela o Mi Mix 3 é bem liso. Seja como for, o tamanho dele é grande e ele é pesado, então por mais que dê para usar com uma mão só se você não tiver mãos muito pequenas, o mais provável é acabar usando as duas mãos com frequência. Ele não tem entrada para fones de ouvido, o que é ruim, mas pelo menos vem com um adaptador USB-C na caixa. Com a tela deslizável fininha, o sensor de digitais continua na traseira, mas a posição é fácil de alcançar e ele funciona rapidinho. Além dos botões comuns de energia e volume, ele tem também uma tecla na lateral esquerda para IA, que por padrão ativa o Google Assistente. Dá para customizar as ações que o botão faz a partir de uma lista no menu de configurações adicionais, mas as opções são poucas e não dá para escolher abrir apps específicos. Mudar a função dessa tecla faria mais sentido do que permitir fazer isso com um slider. Se dá para escolher aplicativos para ele, por que não dá para fazer o mesmo no botão de IA? Bom, só a Xiaomi sabe a sua resposta mesmo. A tela do Mi Mix 3 é um painel AMOLED de 6,4 polegadas, na proporção de 19,5 por 9 e com resolução Full HD, o que garante uma densidade de pixels mais que o suficiente para você aproveitar bem a maior parte dos conteúdos. As cores são boas no padrão, mas quem quiser pode mexer nas configurações para personalizar a temperatura e o contraste, e o resultado fica bem legal. Já o brilho máximo é forte o suficiente para permitir o uso em ambientes externos sem muitas dificuldades, mas não se destaca de verdade. Com tudo isso e com a tela sem obstruções, a experiência de jogar games ou ver vídeos no YouTube é muito boa em geral, mas tem uma ressalva importante aqui. Alguns serviços de streaming pago, como Netflix e Amazon Prime, por exemplo, exigem uma certificação específica chamada Widevine L1 para transmitir vídeos em alta resolução. Infelizmente, o Mi Mix 3 não tem essa característica, o que significa que mesmo com uma tela Full HD boa, não é possível ver vídeos em HD nessas plataformas, enquanto a Xiaomi não se mexer para corrigir esse problema para esse modelo específico de celular. Por enquanto, a gente não tem informações de quando e nem se isso vai acontecer, então até lá, a resolução máxima da Netflix aqui é abaixo dos 720p. Detalhando as câmeras, na traseira temos dois sensores de 12 megapixels, sendo um com abertura de 1.8 e estabilização ótica, e outro telephoto para zoom ótico de 2x e abertura de 2.4. Já na frente fica um sensor principal de 24 megapixels com abertura de 2.2 e um secundário de 2 megapixels só para dados de profundidade. Em lugares bem iluminados, os resultados são muito bons tanto na câmera traseira principal quanto na de zoom, e eu falo isso para fotos à distância e para macros também. Em situações com luz mais desafiadora, de vez em quando o resultado pode sair desnecessariamente granulado, mas geralmente as imagens ficam boas também. A mesma coisa vale para selfies, que ficam bem legais em lugares bem iluminados. O modo retrato tem um efeito bonito de desfoque, mas eu recomendo evitar se você estiver com a câmera contra a luz. E o software tem uma função de iluminação artificial com várias opções, mas isso é mais uma curiosidade do que algo realmente útil. No escuro, as fotos da traseira também saem muito boas, tanto na lente normal quanto na de zoom, e você pode ativar o modo noturno se quiser imagens com um pouco menos de ruído e com um equilíbrio melhor entre pontos mais claros e áreas escuras. As selfies em ambientes com pouca luz mostram um pouco mais de ruído, mas quebram um bom galho em geral, ainda mais se você ligar o flash. Eu só não recomendo o modo retrato nesse caso. O Mi Mix 3 vem ainda com uma função de inteligência artificial para a câmera, que promete detectar até 12 cenas e melhorar automaticamente as configurações. E uma coisa legal é que dá para você ativar e desativar isso facilmente tocando no botão aqui em cima. Mas sinceramente eu não vi muita diferença com isso ligado ou desligado. Vale avisar também que o embelezamento para selfies já vem ativado, então quem quiser mais detalhes e naturalidade nas imagens, vai ter que desativar isso tocando no botão de varinha mágica aqui embaixo na tela. Nos vídeos ele consegue gravar em 4K a 60 fps na traseira e a estabilização fica ok, mas a 30 quadros por segundo é um pouco melhor. Na frontal a resolução máxima é Full HD a 30 fps e o resultado é bem estável também. O Mi Mix 3 consegue gravar em super slow com 960 fps em Full HD e o resultado fica decente mesmo em ambientes internos, o que me surpreendeu. Ele também faz bons timelapses com velocidades ajustáveis. E mesmo sem contar com o Snapdragon 855, o aparelho da Xiaomi consegue fazer desfoque de fundo nos vídeos frontais, mas a resolução máxima é HD e o resultado não fica muito bom. Seguindo para o hardware, o Mi Mix 3 vem com o chip Snapdragon 845, que é o melhor do ano passado. O modelo mais básico tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas também há opções mais caras com 256 GB de espaço interno e com 8 ou até 10 GB de RAM. Mas é bom escolher bem, porque o celular tem dois espaços na bandeja de cartões, mas nenhum deles serve para expandir a memória. A Xiaomi também lançou uma versão do Mi Mix 3 com o Snapdragon 855, mas por enquanto ele está restrito para venda na China e na Europa, então é bem difícil encontrar. A versão que eu testei é a mais básica e mesmo nela o desempenho foi muito bom. O aparelho roda qualquer app ou jogo pesado, sem qualquer problema e com agilidade, mesmo alternando entre tarefas. Os poucos engasgos que eu notei aqui me pareceram mais culpa do software da Xiaomi do que do hardware mesmo. Por esse motivo, eu só recomendaria escolher os modelos mais caros se você quiser manter o aparelho por mais tempo sem perder muito desempenho. O Mi Mix 3 vem rodando de fábrica o Android 9.0 Pie, modificado pela interface MIUI 10 da Xiaomi, que continua tendo uma experiência diferente do padrão do Android. O principal motivo é a falta da gaveta de apps, que não existe de forma nativa por aqui. A MIUI tem várias opções legais de customização e vem com um sistema de gestos que funciona bem depois que você se acostuma, mas quem preferir pode escolher navegar por meio dos botões clássicos. Como eu falei agora há pouco, eu percebi engasgos durante as semanas que passei usando o Mi Mix 3, mas mesmo isso só aconteceu poucas vezes quando eu estava saindo de algum aplicativo muito pesado para o gerenciador. Em geral, a experiência foi sim lisa e rápida, então gostar ou não do sistema vai depender mais é da experiência de cada um mesmo. O aparelho com uma tela do tamanho que o Mi Mix 3 tem precisa de uma bateria grande, e aqui eu senti que os 3.200 mAh dele deixam um pouquinho a desejar. No meu padrão normal de uso, que é bastante intensivo, era normal chegar ao meio-dia com pouco mais de 25% de carga sobrando, para fazer ele aguentar até a volta para casa de noite, só desligando o modo Always On e moderando bem o uso do aparelho, ou então dando uma carguinha de tarde. Nessa hora o carregador rápido manda bem, preenchendo 51% de carga em meia hora e chegando a 90% em uma hora, aí ele desacelera para evitar danos e chega a 100% em uma hora e meia. E outra coisa bem legal é que mesmo no modelo básico, a caixa do Mi Mix 3 inclui uma base para carregamento wireless. Ela é um pouco mais lenta do que usar um cabo direto, levando aí umas 2 horas e 20 minutos para levar a bateria de 0 a 100%, mas só o fato de já estar inclusa no pacote é algo bem legal. Para ser perfeito mesmo, só faltou vir com um conjunto extra de cabo e plug de tomada. Se você tiver isso sobrando, aí vai poder deixar um conjunto em casa e o outro no trabalho, por exemplo, e aproveitar o melhor dos dois mundos. Quanto ao áudio, o Mi Mix 3 me desapontou um pouco. O speaker frontal só funciona para chamadas e o principal fica virado para baixo em uma posição fácil de bloquear com as mãos. Além disso, o volume máximo não é dos melhores e a qualidade sonora é ok, mas nada impressionante. A experiência é bem melhor usando fones de ouvido com um cabo de boa qualidade, ainda mais se você mexer no equalizador que a Xiaomi incluiu no sistema. Uma pena só que ele está escondido nas configurações avançadas e que não funciona para fones Bluetooth, o que seria bem legal para quem não quer andar por aí com o adaptador que vem na caixa. Infelizmente, o Mi Mix 3 não está entre os modelos da Xiaomi que vieram oficialmente para o Brasil em parceria com a DL, então para comprar ele só dependendo de Marketplace ou de lojas importadoras. Na Gearbest ele pode ser encontrado por preços a partir de R$ 2.755 na versão mais básica, mas isso não considera promoções e também não inclui o frete que pode sair bem caro. Além disso, a importação pode demorar e você pode ser taxado pela alfândega. Nesse caso, a taxa pode ir de um mínimo de R$ 200 até um máximo de 60% do valor de venda para você poder liberar o aparelho. Outra coisa importante é que a garantia oferecida pela DL para os aparelhos da Xiaomi no Brasil não vale para os importados. Então no caso do Mi Mix 3 você não tem essa proteção e também não poderá ser atendido pelas assistências técnicas autorizadas pela marca por aqui. Com tudo isso em mente, não dá para negar que esse é um aparelho sim muito bom e que pode valer a pena caso você encontre uma ótima promoção. Mas sem isso, não é muito difícil encontrar concorrentes por valores totais bem próximos e sem os riscos da importação. Diz para mim, você acha que a DL deveria trazer o Mi Mix 3 oficialmente para o Brasil? Responde a enquete que vai aparecer clicando no izinho aí em cima no YouTube. Você pode falar comigo nos comentários ou pelo perfil arroba leobrjor no Instagram e no Twitter. A gente colocou um link com os melhores preços do Mi Mix 3 aí embaixo. Então aproveita para compartilhar o vídeo com os amigos que estiverem interessados no aparelho. Deixa um like para dar uma força para a gente que eu agradeço bastante. Se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro das principais novidades sobre tecnologia. Obrigado pela companhia, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho